Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Triste a Deus na música. A cantora Dóris Monteiro morreu aos 88 anos de idade no Rio de Janeiro. Ao longo dos anos 1950, Dóris Monteiro se consagrou como uma das maiores vozes femininas do Brasil. Ela chegou a ser a rainha do rádio em 1956. A causa da morte dela e nem o local do velório foi informado à imprensa. Nós lamentamos o falecimento da cantora Dóris Monteiro. Segunda e última notícia. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, defendeu em live nesta terça-feira, 25 de julho, o fechamento de todos os clubes de tiro esportivos do país. O chefe do executivo ainda criticou os empresários donos dos estabelecimentos e disse que a flexibilização do acesso às armas feitas no governo de Jair Messias Bolsonaro do PL agradou o crime organizado. E você, o que achou da fala do presidente Lula? Deixe aqui nos comentários. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.